Em 24 horas, dois trens da linha 15 Prata do metrô de São Paulo colidiram. Na quarta-feira, as composições se chocaram e um dos operadores ficou levemente ferido. Na quinta-feira, os mesmos trens voltaram a colidir. A repórter de Rana Rodrigues conversou com o Sindicato dos Metroviários e Metroviárias que cobra uma investigação séria dos acidentes. Na madrugada do dia 8, durante uma inspeção, antes dos trens serem abertos aos usuários, um trem entrou no sentido contrário do que deveria, o que resultou na colisão. De acordo com o Sindicato dos Metroviários, o acidente aconteceu graças a uma falha de comunicação e sinalização. E um dos operadores teve um ferimento leve no ombro. Evidentemente, os dois trabalhadores saíram impactados psicologicamente, porque foi uma colisão a 15 metros de altura. Imediatamente depois que isso aconteceu, quando os operadores do turno da manhã começaram a entrar, sabendo do ocorrido, eles, orientados pelo Sindicato, se recusaram a assumir os trens, porque queriam uma satisfação e uma garantia de segurança, porque é muito arriscado assumir o trem numa via que opera a 15 metros de altura. E depois que essa certificação de segurança foi dada, os operadores assumiram os trens, mas a operação continuou sendo ofertada de maneira parcial, porque os trens ainda estavam colididos ali numa das vias da linha 15 Prata. O Sindicato dos Metroviários relembra que esse não foi o primeiro problema que o Monotrilho apresentou e que tem denunciado há alguns anos falhas de sistema na linha 15 Prata. Em 2019, aconteceu também uma colisão, que ainda bem, também não foi em horário comercial, e ainda bem, não teve maiores prejuízos de saúde sobre os trabalhadores envolvidos. Houve, sim, uma perseguição sobre trabalhadores naquela ocasião, e neste momento a gente acha que é necessário rechaçar qualquer narrativa que coloque a culpa sobre os trabalhadores. O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para investigar a sequência de falhas da linha 15 Prata. Para o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, essas falhas também acontecem por falta de investimentos. Não é uma questão de acidental ou eventual, ou problema de um funcionário ou de outro. É um problema estrutural que o metrô vem vivendo na última década, principalmente, porque é importante relembrar que há uns anos atrás o metrô era uma empresa que funcionava muito bem, uma empresa exemplar de limpeza, de manutenção, de produção de conhecimento também sobre sistemas de metrôs no Brasil. E essas falhas e quebras, agora no caso também as colisões, são um fenômeno que aconteceu nos últimos anos, quando vem ocorrendo também essa questão de investimento. Então não é natural e nem é problema pontual. É uma questão estrutural, uma opção política que o governo do Estado tomou na última década, que vem gerando resultados ruins para a população e para a cidade. O Sindicato dos Metroviários e o IDEC cobram investimento público para modernizar os equipamentos. O IDEC tem cobrado muito uma mudança de visão do poder público para assumir sua responsabilidade, buscar corrigir os erros. Pode usar empresas privadas ou não, mas como parte de um plano maior de investimento, de recursos, de cuidado, de qualificação dos sistemas de transporte. Então não basta privatizar ou estatizar, tem que ter uma visão e um plano de gestão desses sistemas de transporte para poder dar a qualidade necessária. Obrigado.